Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês esse bolo aqui maravilhoso de laranja com leite de arroz que já tá quase pela metade. Eu ia mostrar a vida inteira, mas não teve jeito, o pessoal já comeu aqui e o bolo ficou uma delícia, é um bolo de laranja que há muito tempo eu já queria fazer, mas eu não sabia fazer essa versão vegana de um bolo de laranja e aí eu resolvi fazer e ficou uma delícia, ele é com leite de arroz e tem uma calda de laranja por cima maravilhosa e coco ralado. Bom, mas vamos logo pra receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar um pouquinho sobre essa delícia aqui, tá? Para fazer o nosso bolo de laranja vegano, vamos precisar de uma laranja cortada em cubos sem a parte branca do miolo, 4 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de suco de laranja, 2 xícaras de açúcar demerara ou outro de sua preferência, 1 quarto de colher de chá de sal, 1 xícara de óleo vegetal de sua preferência, 1 xícara de leite de arroz integral, 2 colheres de sopa de fermento para bolo. Para fazer a cobertura do bolo, vamos precisar de calda de laranja, 100 gramas de coco ralado. Para fazer a calda de laranja, vamos precisar de 1 xícara de suco de laranja, 1 xícara de açúcar demerara ou outro de sua preferência. Coloque em uma panela o açúcar e o suco de laranja. Quando ferver, desligue o fogo. Está pronta a calda. Bata no liquidificador a laranja cortada em cubos com o açúcar, o óleo vegetal e as 2 xícaras de suco de laranja até obter a mistura homogênea. Misture em uma vasilha a farinha de trigo, o fermento e o sal. Em seguida, adicione aos poucos a mistura de laranja batida no liquidificador e mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite de arroz à massa do bolo e mexa até obter uma mistura homogênea. Distribua a massa em uma forma. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Leve o bolo ao forno por 30 minutos ou até que esteja assado. Quando estiver assado, retire o bolo do forno e após esfriar, desenforme. Coloque o bolo em uma bandeja e cubra-o com a calda de laranja. Acrescente o coco ralado por cima do bolo. Está pronto o nosso delicioso bolo de laranja vegana. Viram como foi fácil de fazer e o bolo, gente, ficou uma delícia esse bolo. Juro que ficou uma delícia. Eu já tinha pensado em fazer esse bolo de laranja, a versão vegana, há muito tempo. Mas eu não sabia fazer. E eu adoro bolo de laranja. E aí eu fui pesquisar e a maioria das receitas que eu achei em blogs e aqui no YouTube eram muito parecidas. E nenhuma tinha leite vegetal, né? Aí eu pensei, ah, eu vou colocar um leite vegetal. Como eu adoro o leite de arroz. Eu agora, a maioria dos meus bolos eu faço com leite de arroz. Porque o bolo fica muito fofinho e muito cremoso. Então eu quis fazer assim pra dar minha marca registrada pro bolo, né? Porque os outros bolos que eu vi eram muito parecidas as receitas. E aí eu botei esse leite de arroz que deu a fofura, a cremosidade. Ai, ficou muito gostoso. Ficou com sabor intenso de laranja. E eu usei o leite de arroz também porque além dele dar fofura ao bolo, ele também é um leite muito nutritivo. Ele tem vitamina A, ele tem vitaminas do complexo B, ele tem fósforo, potássio, magnésio. Então ele é um leite muito nutritivo. Ah, e tem mais uma coisa também muito importante. É em relação àquele coco ralado. O coco ralado, eu adoro colocar nos meus bolos porque ficou uma delícia. Ele ficou. Ficou aquela caldinha de laranja com aquele coco ralado em cima. A gente ficou muito gostoso. O coco com a laranja, aquele sabor intenso do bolo de laranja, ficou muito, muito delícia. Mas o coco ralado, ele é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque se você colocar o coco ralado sobre o bolo e você deixar o bolo, vamos dizer assim, você fez o bolo hoje e deixou ele fora da geladeira, amanhã vai ter a ver do seu bolo. Eu já perdi um bolo inteiro porque eu coloquei coco ralado em cima, fui dormir, no dia seguinte meu bolo estava todo azedo. Então você tem que pegar o seu bolo e botar na geladeira. Quem me deu essa dica foi a minha amiga Mari Araújo, que é uma culinarista. Ela tem muita experiência nessa área. E outra coisa, aproveitando e falando de Mari Araújo, quem mora em Salvador, Mari não é vegana e ela não trabalha diretamente com comida vegana. Mas a gente que é vegano aqui em Salvador sofre muito porque tem pouquíssimas opções para a gente, né? Tipo São Paulo, né? Vegano de São Paulo é um vegano feliz, né? Mas a gente não. A gente não tem essas opções todas. E Mari agora ela está começando a se especializar em alimentação vegana também. Ela sabe fazer uma empada vegana, gente. Vocês não têm ideia. A empada vegana dela é maravilhosa. Tem um recheiozinho de legumes que, nossa! E assim, muita coisa. Ela faz aqueles cupcakes de chocolate vegano, que é a coisa mais deliciosa. Então, gente, eu deixei link aqui na descrição para vocês entrarem em contato com Mari se vocês tiverem interesse de fazer uma festa, uma reunião, só com doces, salgados veganos, bolo vegano, tá? E é tudo uma delícia, viu, gente? Eu garanto, né? Porque é minha amiga, não. Se não fosse bom, eu não indicaria para você. Nossa, a comida vegana dela é um show. Então, eu deixei link aqui na descrição para vocês entrarem em contato com Mari e se vocês quiserem contratá-la para fazer sua festa vegana. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau!